Boa noite para que é de boa noite, muita satisfação ter todos aqui, você que está aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é pai André Silva, te convido para se inscrever no canal, clique no inscrever, do lado tem um sininho, clica ali para você se notificar de novos conteúdos, sobre o conteúdo você avisado. Tem alguma pergunta, pode deixar aí na sessão de comentário que nós vamos te responder rapidamente. E agora eu me dirijo a você que também veio aqui precisando de um amparo, um acolhimento, ajuda, faça consulta conosco, número na tela 5532991848102. Qual que é o objetivo da consulta? Trazer para cá toda essa situação louca que você está vivendo, trazer para nós, você vai entregar todo o problema, entregar tudo que está te perturbando e com orientações espirituais, nossos amigos espirituais, nós vamos ter rumos, definições e uma estruturação de como resolver isso da melhor forma possível. Há poderosos rituais, se é uma situação sentimental, que seja um puxado, um arrasto, mesa de casamento, casamento espiritual, uma submissão, obsessão ou anarração, rituais que são muito eficientes ou algo específico dentro da situação de vida a qual você vive nesse momento e você precisa de ajuda. Se é uma questão financeira, acordos de limpeza espiritual com as energias que estão fechando seus caminhos, tudo que você faz dá errado, tudo que você quer fazer bagunça, tudo que você precisa de ajuda vai todo mundo contra. Há necessidade de um acordo espiritual? Vamos ver o que? Você quer prosperidade, paz e sucesso na sua vida? Faça com bastante vontade e devoção para resolver isso, com energia espiritual e todos os pontos que vão te dar uma abertura de caminhos e paz tranquila. Há pactos de prosperidade, acordos espirituais e rituais muito bons. Venha para nós fazer consulta que você muito será ajudado. Essa consulta pode ser parcelada em um cartão de crédito, está fora do Brasil também pode fazer a forma de fazer transferência e pagamento e o que importa é você ser feliz e afastar essa bagunça toda. Agora vamos ao ritual de hoje. O ritual de hoje tem uma objetividade, virar a cabeça, virar os pensamentos, modificar toda a postura da pessoa e fazê-la querer a sua atenção. Querer que você dê atenção a ela, querer acima de tudo desesperadamente ter algo novamente contigo, restaurar o link da afinidade do relacionamento. Pessoas às vezes perdem empolgação, perdem o interesse, perdem completamente ligação. Então nesse ritual você vai trazer uma energia poderosa de um poderoso Exu para que as coisas sejam muito bem executadas a seu favor. Essa pessoa vai ao seu caminho, essa pessoa vai realmente se amarrar no pensamento de querer a sua atenção e querer vincular tudo novamente. Onde quer que ela esteja, o pensamento dela 24 horas a todo momento estará com você. Por que ele estará com você? Porque ela virou a cabeça, ela tem uma virada de cabeça fantástica e vai ficar desesperadamente querendo a sua atenção e querendo ter com você novamente alguma coisa. É o que você quer, é o que você precisa, então entra de cabeça porque é esse ritual que vai muito te ajudar. Vamos usar a energia desse poderoso Exu Tranca Rua para ter total controle e acima de tudo resolver o que você pede e o que você quer. O que é o material desse poderoso ritual? Esse ritual você vai usar um prato branco, um papelzinho, você vai escrever o nome, vou explicar como é que é o nome porque dessa vez tem uma maneira diferente de você escrever, tá legal? Vai usar um ovo, você vai quebrar o ovo, pôr no copo com gema e clara juntos, tá? Vai precisar de uma dosagem generosa de açúcar e uma vela branca. Tá? Vamos fazer passo a passo esse ritual e acima de tudo lembrando, pra você que tem dúvida, desespero, necessidade, não escolhe nem hora, data, lua e nem porcaria de uma. Esse ritual tem amplitude, você pode fazer qualquer dia da semana, qualquer horário, qualquer lua, tá legal se tá chovendo, se tá no sol, a única coisa que se pede nesse ritual, tenha sua fé, tenha sua vontade, seu foco, tenha acima de tudo a sua tranquilidade pra guardar o mundo espiritual, energizar a situação e a corrida da gira ser favorável pra você, porque esse poderoso Exu vai sim te ajudar. Você põe na mão dele a sua fé, seu foco e o seu pedido e você vai ter o atendimento. Sim, você vai ver e você vai ser muito grata ou muito grato, onde você estiver, pra essa poderosa entidade que vai, acima de tudo, restaurar o seu relacionamento, fazer com que essa pessoa que tá desligada de você, tá se afastando, indo embora, ou até já está ausente, venha querendo a sua atenção. A partir daí, é com você o que você decide, como você vai tocar a sua vida com essa pessoa. Não se preocupe, tenha fé e tenha vontade. Vamos começar a primeira coisa que eu vou explicar pra vocês. Você vai colocar num copo de vidro, ou um copo de plástico, se você tiver facilidade, vem aí também, não tem problema nenhum, o ovo inteiro. Vou mostrar como é que vai ficar e o que você vai fazer é a seguinte, escrevendo no papel o nome. Vou mostrar agora. Aqui o copo com a gema e a clara. Tá tudo bem? Você tá vendo? Aqui, o papelzinho, você vai escrever o seu nome aqui, tá aqui uma marcação de linha, o nome da pessoa que você quer novamente trazer pra ti aqui. Vai dobrar por fora, você não vai dobrar fechando o nome não, vai dobrar por fora. Tá conseguindo ver? Tá conseguindo ver direitinho? Vai dobrar aqui. Depois você vai colocar aqui no copo. Coloca aqui, tudo bem, colocou o papel no copo. Agora uma parte da ritualística que a gente começa a trabalhar a coisa de uma maneira bem objetiva. Você vai acender a vela, tá? Presta atenção, você vai acender a vela e depois vai fazer o seguinte. Muita atenção. Vamos acender a vela aqui. Você vai chamar o nome da pessoa que você quer trazer nessa ritualística importante. Esse amado é essa amada que tá distante que você quer que venha desesperadamente pra você querer sua atenção, querer novamente seu afeto. Você vai falar o nome da pessoa três vezes. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Após fazer isso, você vai dizer o seguinte. Olha, chutanca a rua. Vire a cabeça dessa pessoa que nesse momento está longe, ou tá com raiva, ou tá com mágoa, ou qualquer coisa, ou terminou comigo. Vire a cabeça e o pensamento dessas pessoas para vir desesperadamente a teu encontro. Após fazer isso, você vai apagar essa vela. Tá legal? Vamos apagar a vela. Pode soprar, pode fazer a banana assim. Faz da maneira que você quiser. O que é que você vai fazer agora nesse exato momento? Você disse que você quer virar o pensamento, correto? Você vai fazer o seguinte. Você vai cortar a parte de cima onde estava acesa aqui, ó. Cortei. Criei como se fosse uma base. Tá bom? Cortei isso aqui. A seguir, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente fazer um novo pavio aqui nessa vela, tá? Pronto. Estou fazendo aqui um novo pavio. Com todo cuidado. Cuidado para você não cortar a sua mão, tá? Fiz aqui um novo pavio. Está aqui. Vou acender essa vela aqui num prato. E fixar ela no prato. Para dar continuidade ao ritual. Percebeu? Entendeu? Foi acesa. Se você teve dúvida, você volta o vídeo e vê. Foi acesa. Falou o nome da pessoa 3x. Falou as palavras. O que é que você quer? Pediu ao Exu para te ajudar. Que você vai virar o pensamento. Então agora nós estamos virando. Estava acesa a vela fixada na pessoa e chamando ela. Agora nós viramos o pensamento. Viramos a postura de energia da pessoa. Viramos completamente toda a energia espiritual dela para trazer na sua direção. É poderoso esse ritual. Então muita atenção em todos os detalhes. Vela acesa. Copo de vidro com a gêmea clara ao lado. Você está vendo tudo direitinho? Pois bem. Agora nesse momento. Presta atenção que eu estou usando um copo. Estou usando um copo muito parecido com uma quantidade de açúcar aqui até quase a boca. O que acontece? O papelzinho está aqui com o nome. Está tudo. Você virou o pensamento. Então agora você vai colocar o açúcar nesse copo aqui. Soterrando um pouco o papel. Pode ser que a ponta fique um pouco para cima. Não tem problema. E você vai dizer o seguinte. Ao colocar o açúcar tampando toda a parte aqui. O papel ficou lá embaixo. Viu? Você vai dizer o seguinte. Que seus pensamentos fiquem totalmente doces. E você venha desesperadamente na minha direção. Aí você fala o nome da pessoa. Ou é chutar a rua. Corre, gira e traga fulano de tal. De joelhos desesperadamente na minha frente. Feito o ritual. Bacana. Você fez. Está maravilhoso. Está lindo. Dúvida em qualquer parte. Volta o vídeo. Preste toda atenção. E vamos a como vai ser a consequência disso. Acabou a vela. Fez agora a noite. O dia acabou a vela. No dia seguinte. Tem que esperar virar o dia. Virar a meia noite. Você fez perto da meia noite? Espera virar então a outro dia. Para você fazer o despacho. O pratinho. Você limpa direitinho. O resto da vela. Você pode jogar fora. O que está aqui dentro. O ovo. Açúcar. O papel. Você vai ter que levar perto de uma árvore bonita. Você faz lá um buraquinho. Joga dentro. E joga a terra por cima lá. Tá legal? E ao fazer isso. Você vai bater o pé três vezes. E vai falar o seguinte. Ó Exu Tranca Rua. Virando o pensamento da cabeça de fulano de tal. E trazendo desesperado na minha frente. É isso. É um poderoso ritual. Antigo. Bacana. Sentiu com uma simpatiazinha básica. Mas com bem a boa e generosa. Para te ajudar nos dias atuais. E funciona. Acredito que todos os ingredientes você tem na sua casa. Meu nome é Pai André Silva. Esse é mais um ritual aqui no nosso canal. Desejo sucesso para você. Tenha foco e fé para fazer os rituais. Mas se tem alguém chorando perto de você. Chorando. Tome cuidado que você pode estar captando essa energia negativa. Melhor você firmar seu anjo da guarda. É com você que eu estou falando. Tem algum pensamento aí que você quer resolver na sua vida? Alguma coisa que você quer resolver? Traz para nós. Número na tela 5532-991848102. É o nosso WhatsApp. Vem para cá. Traz para nós a situação. Se tem alguém rindo de você. Vai rir bem longe. Se você sente seus familiares chorando de você. Que choram do seu inimigo. Não o seu. Não resolve na conversa. Vai no tambor. E vamos resolver esse negócio na boa. No poder do mundo espiritual. Ele vai te ajudar. Vai abrir seus caminhos. E você vai ser uma pessoa feliz. Onde você estiver. Deseja acima de tudo. Que tudo dê certo na sua vida. Axé.